Olá, boa noite. É você que nos acompanha em mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Caxias, pelo canal 16 Anete e também pelas redes sociais do Parlamento Caxiense. Na noite de hoje, a Câmara Municipal entrega o Prêmio Caxias do Sul ao time feminino do Esporte Clube Juventude. Uma proposição do vereador Lucas Caranhato, do PT, que está aqui comigo, que também é autor de uma das leis que cria igualdade na premiação dos esportes aqui do município. Vereador, qual a importância de um momento como esse, de reconhecer um trabalho tão bonito que vai sendo feito pelo clube e também na luta por igualdade no esporte? Boa noite. Boa noite, Marcelo, a todos os telespectadores da TV Câmara. Dizer que valorizar a categoria feminina de futebol do Esporte Clube Juventude, eu acho que vem ao encontro de muitas mudanças importantes da sociedade e as gurias aí que ascenderam na categoria, que fazem um trabalho muito belíssimo, muito importante, a Câmara, nesse momento, concedendo o Prêmio Caxias, coroa esse trabalho e chama a atenção para a valorização, para o investimento, para os recursos e para o olhar da sociedade para a categoria feminina que presta um serviço tão importante para o clube. Muito bem, obrigado, vereador. Um bom evento. Então, você acompanha a partir de agora a transmissão da entrega do Prêmio Caxias do Sul ao time feminino do Esporte Clube Juventude, que vem colhendo bons frutos no futebol feminino, na modalidade aqui no Rio Grande do Sul, foi campeão do interior no gauchão do ano passado e esse ano conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Fique com a gente nessa transmissão. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Boa noite a todos. De acordo com a resolução de mesa número 1, 242, barra A, de 15 de setembro de 2023, recebemos a todos e a todas para a outorga do Prêmio Caxias do Sul ao time feminino do Esporte Clube Juventude. Compõe a mesa principal este presidente desta casa, vereador Zé D'Ambros, Presidente do Esporte Clube Juventude, Fábio Isamilho. Coordenadora do Departamento de Futebol Feminino, Renata Armilhato. Capitã do time feminino do Esporte Clube Juventude, Roberta Rosa, a beta. Proponente desta homenagem, nosso colega, vereador Lucas Carinhato. Secretário do Esporte e Lazer, Gabriel Citon, representando o prefeito municipal, Adilode Domênico. Registramos e agradecemos também as seguintes presenças. Vereadores desta casa, Estela Ballardin, Rosa Frigieri, ex-vereador e diretor da equipe feminina do Juventude, e também ex-secretário da Habitação, Francisco Reck. Deputado estadual, Pepe Vargas. Representando a deputada federal, Denise Pessoa, Márcia Maisner. Representando o deputado estadual, Nereu Carteiro, Valdocir Santos. Representando o cinto de lojas, Jussara Leite. Representando a faculdade, Univtec, Pablo Rafael Koenig. O prêmio Caxias do Sul é concedido a pessoas, entidades ou movimentos que se destacam em serviços prestados à comunidade, nos mais diferentes campos de ação. Neste momento, convido para fazer pronunciamento o vereador Lucas Caranhato, proponente desta homenagem. Na tribuna. Queria começar esse momento especial saudando o nosso presidente José Pascoal D'Ambrós, a todos e todas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, as pessoas que nos acompanham aqui. E, de forma especial, os homenageados dessa noite. Em nome do presidente do Esporte Clube de Juventude, Fábio Pizamiglio, queria saudar todos os membros da direção, que tocam aí essa parte tão complexa do time. A coordenadora do Departamento Feminino, a Renata Armilhato. E, de forma muito especial, aqui, a nossa capitã do time, a Beta Roberta, que está aqui representando a todas vocês, que compõem o time feminino do Esporte Clube Juventude. Também, de forma especial, o secretário do Esporte Lazer, o CITOM, minhas colegas de bancada, a vereadora Rose Frigieri, a vereadora Estela Balardim, e o nosso deputado ex-prefeito, Pepe Vargas. Pepe e a Estela, muito entusiastas e fanáticos torcedores do Esporte Clube Juventude. E a Rose também veio de verde, homenageando... É juventudista também. Então, saudar a todos e a todas. Bom, eu cumprimento os atletas, treinador, equipe técnica, torcedores, torcedoras, dirigentes, representantes das torcidas organizadas, incentivadores de esporte e, em especial, a categoria feminina. É com alegria de quem comemora um gol que inicio a minha fala na noite de hoje. Minha relação com o futebol começou muito cedo. Eu acompanhava meu pai, Italino Ângelo Carenhato, que hoje tem 87 anos e é um juventudista desde que nasceu, aos Jogos do Alfredo Jacone, desde a década, o final da década de 80. E hoje o meu pai não pode estar aqui. A minha mãe é idosa, tem 83 anos, teve um acidente doméstico e está fazendo cirurgia nesse momento. Então, em razão disso que o pai não está participando desse evento, porque foi um entusiasta também dessa homenagem. Hoje eu me reaproximo do futebol através da paixão que o meu filho tem pelo Esporte Clube Juventude, o José Arthur, de 9 anos, que é o meu artilheiro platinado. E também a minha assessoria, o Tales e a Mayara, que são dois juventudistas assidos nos Jogos. Quando falamos em esporte feminino no Brasil, falamos de inúmeras batalhas que precisam ser vencidas diariamente pelas mulheres. Uma lógica ainda perversa torna quase inevitável a associação do esporte feminino com expressões como preconceito, falta de investimentos, jornada tripla e discrepância salarial. O Brasil ocupa a 92ª posição em um ranking que mede a igualdade entre homens e mulheres, dados esses do Fórum Econômico Mundial de 2019. No que tange o esporte, cabe salientar que, em 1965, há 58 anos atrás, a ditadura militar proibiu expressamente as mulheres de praticarem esportes como futebol e futsal. A premiação da Copa do Mundo de Futebol Feminina, como exemplo, mesmo sendo triplicada, se comparada à edição anterior, ainda é 35 vezes inferior à mesma competição na categoria masculina. Ainda existe uma longa jornada a ser trilhada rumo à igualdade, e tenho certeza que assim o faremos. Nessa caminhada são diversos jogos das nossas vidas, mas assim como nos campeonatos de pontos corridos, o que determina o sucesso final é a importância que damos a cada luta e as vitórias que ainda podem parecer simples. Elas importam. Essa homenagem vem ao encontro, de reconhecer e valorizar as iniciativas e projetos que dão certo. Esse é o caso do time de futebol feminino do Esporte Clube Juventude. Uma trajetória de referência que teve início no início da década de 2000, quando o time foi tricampeão gaúcho, 2004, 2005 e 2006, campeão da Copa Sul Brasileira, em 2004, e campeão do gauchão de aspirantes, em 2006. Um trabalho de excelência que rendeu convocações para a seleção brasileira principal e no Sub-17. Nos últimos anos, o Esporte Clube Juventude deu passos importantes na retomada desse projeto de relevância esportiva e social e que já colhe os bons frutos. Em 2022, as Gurias Jaconeiras conquistaram o título do interior gaúcho e, em 2022, também garantiram acesso à Série A2 do Brasileirão Feminino. Ainda, as Esmeraldas seguem com 100% presidente, 100% de aproveitamento no gauchão deste ano. Um trabalho construído a várias mãos, por atletas, pelo técnico Luciano Brandalize, pela equipe técnica e por todo o clube, formado por diversos profissionais. Registro aqui o nosso reconhecimento e agradecimento por levar e representar tão bem o nome da nossa cidade, por onde vocês passam. Representatividade importa e tenho certeza que vocês são exemplos para tantas gurias e meninas que estão iniciando as suas trajetórias no esporte, seja ele profissional ou amador. O poder público, ele deve ser um apoiador e incentivador do esporte, em especial do esporte feminino. Com o intuito, o nosso mandato protocolou e aprovou, nesse plenário, a Lei de Igualdade Esportiva, que estabelece equidade nas premiações esportivas para atletas mulheres e homens em competições financiadas com recursos públicos. Sou professor e atuei por mais de uma década em regiões afastadas do centro da nossa cidade e pude experienciar, na prática, o poder transformador do esporte. Gurias Jaconeiras, parabéns pela caminhada até aqui e meu desejo de ainda mais taças e troféus. Quem ganha é o esporte feminino, quem ganha é Caxias do Sul e nossas meninas que sonham estar no lugar que vocês estão. Contem com esse parlamentar, contem com essa casa, essa casa é de todos e de todas vocês. Meu muito obrigado e parabéns mais uma vez. Também eu quero registrar a presença do Raimundo Demori, também o Walter D'Alzotto, ex-presidente, né, do Esporte Clube Juventude, o Adão Marques, o Bruno Brunelli, que também são diretores. O Luiz Zalame está aí também? Ah, está lá. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença. Convido o vereador Lucas Carinhato para que, juntamente com os componentes da mesa principal, façamos a entrega do Prêmio Caxias do Sul ao time feminino do Esporte Clube Juventude. O Luiz Zalame está aqui. 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 Agora... Amém. Neste momento, convido para seu pronunciamento o presidente do Esporte e Clube Juventude, o Fábio Pizamilho. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor José D'Ambrós, estendendo os cumprimentos a todos os vereadores da casa, em especial ao vereador Lucas Carinhato, proponente do prêmio e entrega esta noite ao time feminino da juventude. Saúdo também a autoridades aqui presentes, representando o poder público, patrocinadores, parceiros, atletas, diretores e funcionários do Esporte e Clube Juventude. É com imensa emoção e orgulho que nos fazemos presentes aqui na Câmara de Vereadores na noite de hoje. Reconhecido por ser um grande representante da cidade de Caxias do Sul, o Esporte e Clube Juventude sente-se honrado em estar presenciando uma homenagem tão importante ao departamento de futebol feminino. O esporte tem um poder extraordinário de unir povos, de quebrar barreiras e de inspirar gerações. No entanto, por muito tempo, o esforço e as conquistas das mulheres nos esportes foram subestimados e, por vezes, até mesmo ignorados ou proibidos, como o vereador Lucas Carinhato citou. Entretanto, temos testemunhado uma mudança significativa. Estamos vendo a ascensão do esporte feminino, não apenas como uma manifestação de habilidade atlética, mas como uma poderosa mensagem de determinação, empoderamento e igualdade. Este prêmio não é apenas um reconhecimento pelo que foi alcançado até agora, mas também um estímulo para o futuro. É um lembrete de que ainda há muito a ser feito para garantir que o esporte feminino receba o reconhecimento e o apoio que merece. Desta forma, o Esporte Clube Juventude se compromete a continuar apoiando e promovendo o futebol feminino, criando cada vez mais oportunidades para jovens atletas. Com o apoio da nossa comunidade e do poder público, vamos trabalhar juntos para construir um futuro onde o talento e a determinação sejam os únicos critérios que importam. Parabéns a todos os envolvidos com o Departamento Feminino do Esporte Clube Juventude por essa merecida homenagem. Que este prêmio seja uma fonte ainda mais forte de inspiração para jovens e sonhadoras atletas, mostrando a elas que não há limites para o que podem alcançar. Que continuemos a celebrar e a valorizar o futebol feminino, não apenas hoje, mas todos os dias para que futuras gerações possam buscar seus objetivos no esporte, assim como as meninas têm buscado em seus próprios sonhos. Agradeço mais uma vez a Câmara de Vereadores por reconhecer a importância das mulheres no futebol e por homenagear o clube que está propiciando isso em Caxias do Sul. Parabéns novamente a todas, muito obrigado pelo espaço e que venham mais conquistas e visibilidade para o futebol feminino. Convido para sua manifestação a coordenadora do Departamento de Futebol Feminino, Renata Amiliato. Boa noite a todos. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, José D'Ambros, pelo espaço para o clube. Gostaria de agradecer ao vereador Lucas Caranhato pela ideia e pelo nosso espaço, que está sempre conosco, sempre em busca de mais para nós. Gostaria de agradecer a todos os meus diretores aqui presentes. Obrigada pela confiança no trabalho de toda a minha comissão. Obrigada pelo suporte que vocês dão desde o ano passado. E, sem vocês, eu acredito que nada disso seria possível. Eu gostaria de agradecer a minha comissão também, que está sempre junto conosco. A gente sempre diz que a nossa comissão é uma só, nós trabalhamos junto. Gostaria de agradecer ao presidente, Fábio, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelas iniciativas e obrigado por todo o incentivo no futebol feminino dentro da juventude. Em especial, eu gostaria de agradecer às minhas meninas. Na verdade, esse prêmio, esse espaço é de vocês. Sem vocês, a gente não conseguiria nada. Eu agradeço vocês do fundo do coração de terem dito sim ao juventude. Sempre quando a gente conversou, todas foram muito prestativas. Eu, como ex-atleta e hoje coordenadora, eu acompanho vocês diariamente e sei da dificuldade de cada uma, da dor, às vezes, em treinamento, o que vocês abrem mão para estarem dentro do juventude, vestindo a camisa do juventude, esse manto. E vocês conseguem fazer isso de uma forma maravilhosa. Eu agradeço do fundo do coração por vocês terem escolhido juventude, terem dito sim. Eu sei que a gente teve altos e baixos, mas a gente sempre consegue, dentro das quatro linhas, se entender. Desde o ano passado, com a nossa competição, em que deu a oportunidade de a gente botar o juventude em um campeonato nacional, conseguimos o acesso nacional em menos de dois anos de trabalho, e isso muito é mérito de vocês. Esse espaço, esse troféu, tudo que nós conseguimos, tudo que o juventude conseguiu foi graças a vocês. Então, muito obrigada por vocês terem dito sim ao juventude. Obrigada. Parabéns, Marjorie. Muito bom. Neste momento, convido para fazer seu pronunciamento a capitã do time feminino do Esporte Clube Juventude, Roberta Rosa. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. A bancada, ao Lucas, por mais uma vez estar nos homenageando. Nós recebemos também uma homenagem do Dia Internacional da Mulher aqui nessa bancada, onde eu pude também me pronunciar um pouquinho e falar a respeito. Acredito que a gente está num longo caminho, de um grande passo, que é buscar os nossos objetivos dentro das competições que a gente está disputando. E nada melhor do que ser reconhecido por tudo que nós já fizemos, e a gente ainda sabe que a gente pode muito mais do que a gente é capaz de fazer dentro do esporte, pelo esporte e pela juventude. Nós queremos sempre, sempre o apoio de todos. Nós queremos estar sempre presentes. Nós queremos, sim, os holofotes, porque eu acho que é o reconhecimento que faz também com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente seja profissional, tratada como tal. E a gente quer sempre buscar o melhor dentro do esporte feminino, que é uma luta diária, por sermos mulheres, por sermos, às vezes, desacreditadas, por não ter força, ou por não ser habilidosa, ou por coisa e tal, em vários outros setores das nossas vidas. E eu acho que a gente está num longo caminho, mas é um caminho promissor. Nós temos um objetivo muito grande no ano, que é chegar numa final de um campeonato gaúcho, e levar o nome do Juventude para outro patamar. O ano que vem nós vamos estar disputando uma série A2, conquistada o acesso esse ano por nós. E acho que é mérito do trabalho de todos, desde a presidência, da direção, da nossa comissão e de nós atletas. Acho que está todo mundo muito engajado por um objetivo. E ter esse reconhecimento aqui hoje é muito satisfatório, é gratificante. E a gente quer lutar sempre pelo esporte, a gente quer sempre ser o espelho de outras meninas que querem seguir carreira no esporte, de serem profissionais. E eu acho que nós estamos num caminho certo em busca dos nossos objetivos. E eu queria agradecer a torcida também que está aí hoje presente, que nos acompanha nos jogos também. Não poderia deixar de lembrar de vocês, torcedores, que estão sempre nos apoiando, nos incentivando, sempre lá lutando pela gente também. Muito obrigado a todos. Obrigado pela linda homenagem. Obrigado por, mais uma vez, nós podermos estar aqui na Câmara, por poder estar sentado nessa mesa, que é coisa que não acontece todo dia. E a gente valoriza muito isso, a quem nos valoriza e a quem nos homenageia. Acho que todas estão muito gratas pela premiação. E que a gente consiga fazer um novo trabalho, agora, nessa nova etapa do Campeonato Gaúcho, que talvez podermos estar aqui novamente comemorando um título, quem sabe, uma final de um campeonato. Acho que essa é a nossa luta e a gente continua dando sequência no trabalho diariamente. Obrigada a todos. Obrigado. 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 Antes de finalizar, eu quero que vocês levem um recado para o Luciano Brandalice. ele era muito fominha quando jogava bola com nós lá no Estrela Saúde mas é um cidadão maravilhoso, do bem otimista trabalhador, então leve um abraço eu me criei com ele lá no bairro Nossa Senhora de Saúde nós jogávamos juntos na época mas ele era bem fominha mas jogava bem a Câmara de Vereadores agradece as autoridades e convidados presentes e os que nos acompanharam pela TV Câmara Caxias e pelas redes sociais nesta linda homenagem declaro encerrados os trabalhos nesta solenidade tem todos uma boa noite e agora nós convidamos a todos para uma foto oficial aqui na frente e aí 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 e aí